E aí mano, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje no nosso jogo Motortall, vamos terminar de comprar mais dois carros, né? Terminar de comprar mais dois carros, entre aspas, vamos comprar mais dois carros pra preencher essas outras duas vagas aqui, né? Aqui dentro, como vocês sabem, no vídeo passado nós terminamos, né? De ajeitar o nosso espaço Tenho que comprar algumas coisas pra preencher isso aqui, mas eu acho que ainda não tem nada pra preencher a estante no jogo Se tiver, eu não sei onde tá, se vocês puderem me informar, eu vou até lá e compro, né? Aqui o nosso espaço de lazer, recreação, né? Fora também que a nossa cama ali, né? Pra dormir Tá tudo preenchido aqui dentro, nossas vagas, né? E tem mais duas vagas pra preencher aqui fora Que eu pretendo, né? Preencher elas Uma delas nesse vídeo Vamos fazer, vamos pegar a nossa caminhoneta aqui, né? Que não foi uma boa compra, na minha opinião No vídeo dela eu expliquei o motivo por que Ela é muito fraca quando precisa carregar a carretinha Fraca demais mesmo Não passava de 126 km por hora Sendo que as minhas outras caminhonetas passam frouxo Uma caminhoneta tava carregando mil quilos Chegando a 120 km por hora Fácil, fácil E esse daqui tava deixando a desejar Mas, né? É uma caminhoneta bonita, eu não vou me desfazer dela É uma caminhoneta alta, boa Tracionada nas quatro Então assim, não é todo terreno Né? Porque eu não tô com os pneus de rali nela Mas eu acho que eu vou botar, deixá-las com um pneu de rali Um pouquinho mais pra frente aí, né? Um pouquinho mais pra frente de vídeo aí, né? De gameplay Beleza? E isso aí, galera Se você tá gostando dos vídeos, não se esqueça Se inscreva no canal aí Já vai se inscrevendo Tá? Preciso muito do apoio das inscrições de vocês Já vai deixando aquele likezão aí, beleza? Não deixa pra depois Já deixa o like agora pra não se esquecerem Valeu E aciona o sininho de notificações pra receber os vídeos novos que saem Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas Fechou? Vamos dar uma olhada no que a gente tem de carro aqui Ah, esse verdinho aqui é um carro que eu tô querendo Ele faz tempo, ó Mas nunca comprei Esse verde-aço aqui, ó Que parece um... Que barulho é esse? Ah, patrola Um Ford Focus Olha o maluco perdidão aqui, ó E aqui na frente também, ó Eles tão fazendo umas atualizações no jogo Tá? Pra deixar o... Como é que eu posso chamar eles? É... Vamos chamar eles de... Ah, sei lá De pessoas Pra deixar as pessoas caminhando, né? Interativas Mas ainda tá com um pouquinho de dificuldade Pelo que eu tô vendo, né? Mas beleza Cara, vou comprar esse Focus aqui Tá bonito o carro, o carro é bom Vamos dar uma olhadinha nas especificações dele Tracionado nas quatro 320 HP V8 Cara, é um carro bom Vamos pegar ele Carro comprado Volante pirando Beleza Vamos fazer um teste nele Opa Vamos pegar uma via Eu esqueci de ver quantas machas tem Mas eu acho que são quatro machas Deixa eu ver Cinco... O carro, tia O carro já vem com as seis machas Pisa Cara, ele já anda, hein? Já tô fazendo top speed Ô Já tô fazendo top speed com o carro, hein? Muito rápido Passei de onde eu queria Pera aí Dá minha volta aí Queimando pneu nas quatro, ó Vambora Vamos pegar uma via principal aqui E acelerar mais Caramba, eu acho que esse carro não precisa ser modificado o motor, hein? Olha o tanto que anda Já vem com todos os upgrades, pelo visto do motor Acho que eu vou mexer na pintura e carroceria dele, hein? Olha aí Nossa senhora O carro já anda muito Acho que o negócio é suspensão mesmo Ai Acho que o negócio é mexer na suspensão dele Baixar Endurecer Botar uma... Uma coiover nele, né? Se tivesse coiover no jogo, se dissesse marcas, né? Pelo menos, mas não falo das marcas Ah, caramba O carro anda, galera Anda muito, na real Olha, em subida, puxando pra 120 Caramba Será que eu consigo bater a final dele? 180, top speed pegando Ah, vai bater 200 já Já batemos os 200 Aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer a curva Ah 211 é o limite dele Ah Tá bom, chegamos no limite do carro Nossa, tá Bom, já que a gente tá descendo Vamos no túnel que fica lá embaixo Lá na cidade... Na primeira cidade do jogo, tá ligado? Vamos... Vamos puxar até lá mesmo Ah, não tem freio O carro não tem freio nenhum O carro não tem freio nenhum Nossa senhora Nossa Parei dentro d'água O carro não tem freio nenhum Galera Bah, preciso urgentemente botar freio nesse carro Que isso Cara, vou direto Vou resetar direto pra garagem Ah, não posso fazer isso Tendo como suspeito Bom É... Eu vou ter que esperar o suspeito passar, né? De qualquer jeito ele vai passar Porque eu tô dentro d'água Se eu tivesse como morrer afogado Já estaria morto Mas, né? Fazer o quê? Vamos esperar Pronto, galera Eu transportei o carro direto Né? Pra nossa oficina aqui Da primeira cidade Depois que a gente caiu na água Porque... Né? Caímos na água Não tinha que ter que fazer mesmo Então eu já vim direto pra cá Vamos começar pelas peças, né? Como de sempre Refrigerador Nós vamos botar o grande, né? Refrigerador é bom, né? Radiador, tamanho grande Mas ele chama aqui Refrigerador do Radiador Enfim, vamos fazer a customização, hein? Refrigerador do Radiador E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.